Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, vou mostrar pra você agora alguns sites aqui hoje que pagam, que pagam exatamente pra você não fazer nada. Ou seja, se não fazer nada é só o que tu tem que fazer na verdade, só fazer uma instalação no teu computador e nada mais, deixa ele lá e ele vai trabalhar no automático pra você enquanto você depois fatura. Se você já tem interesse neste tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal e não esquece de ativar as notificações que nós vamos falando sobre mais tudo que vai acontecer nesse vídeo aqui durante o vídeo, tá? Então, vamos lá, posta a vinheta aqui, vamos ver qual que são esses sites, como que você tem que fazer pra ganhar e o melhor de tudo, em dólar com esses sites, então vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, antes de eu mostrar quais são os sites, deixa um like aí, te inscreve no canal aí que tu ajuda o canal, tá? Com o teu like pro vídeo subir lá em cima e também, claro, você se inscrevendo, você acompanha outras dicas e outros vídeos igual esse de renda extra que vão estar te mostrando alguns aplicativos e alguns outros sites que também podem te ajudar aí no seu dia a dia com uma arena extra, tá? Então, se inscreveu? Bora lá pro vídeo. Muito bem pessoal, olha só, eu não posso deixar de mostrar pra você, pra nós começarmos pelo Honey Gay, tá? Tem alguns vídeos já meio mostrando e falando sobre ele porque realmente funciona e o que que esses sites aqui, eu vou te mostrar alguns sites que são nesta linha do Honey Gay, o que que ele faz? Ele, na verdade, analisa o pacote de internet que você tem, o quanto vocês usam de internet por dia, é só pra fazer uma análise, mas não tem nenhum risco de você ter esse site aqui instalado no seu computador e também no seu celular. Pode instalar tranquilo, até porque eu também tô usando, já estou aqui com 13 dólares e assim que fechar 20 dólares, eles fazem o pagamento. se tá em inglês aqui, você clica com o botão direito, clica pra traduzir aqui e pronto, aí é tudo em português bonitinho. Pra você usar, basta você clicar aqui e baixar aqui para o Windows ou para o Android, o Mac, iOS e Linux, tá? Você escolhe aqui, eu sugiro você baixar pro teu celular, baixar no teu computador e aí o que acontece? Ele vai ficar instalado no teu computador e vai ficar rendendo valores pra você, tá? Então é muito bacana, olha aqui, por exemplo, você ganha por utilizar a tua internet, então quanto mais você usar a sua internet, mais ele vai pagar pra você, porque ele faz uma análise, ele analisa quanto de internet você usa na sua casa, só pra eles, eles fazem pra fazer essa análise aí e ter dados de quanto as pessoas utilizam de internet em casa, tá? Então olha só, e aqui ó, além de você ganhar, então uma dica extra que eu vou deixar agora aqui, se você assistir vídeos, baixar conteúdo, vai consumir internet, quanto mais consumir, mais você ganha no Rony Gay. E os outros sites que eu vou mostrar pra você é tudo na mesma linha desse, por isso já a explicação que estou dando agora aqui é válida para os outros que eu vou mostrar aqui também, então por isso fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar mais sites como esse. E o que acontece? Por que eu digo que você vai ganhar sem fazer nada e no automático? Porque basta você baixar, instalar na tua máquina e deixa ali que é ele quem vai ficar analisando, avaliando sua internet e depois vai sempre aumentando os seus ganhos aqui, tá? Então olha só, também tem aqui o abre o pacote aqui da sorte, ó, então se você clicar aqui ó, ele vai te dar aqui um X valor, né? E de ganho também, tá? Então olha aqui ó, ele deu aqui, não mostrou o valor aqui pra mim, deixa eu ver, mas normalmente ele dá em torno de 10 centos de dólar aí pra você e vem aqui e aumenta, né? Agora o próximo que é disponível é daqui 5 horas, eu posso vir aqui, abrir mais um pacotinho e vai ajudando pra aumentar aqui, tá? Então aqui tem mais outras coisas aqui, depois que você instalou aí ó, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, um link pra você abrir e criar tua conta, tá? Assim que você criar tua conta pelo meu link, você já recebe 5 dólar, tá? Você já vai receber 5 dólar aqui na faixa, quando você abrir, vai concluir teu cadastro vai estar aparecendo 5 dólar pra você aí, tá? Então bem tranquilo. E você também, claro, pode copiar depois aqui, você vai abrir, você pode vir aqui ó, e vai vir convidar seus amigos, você pode convidar os teus amigos aí pra que eles também utilizem e quanto mais eles consumir, você também ganha. Então essa é mais uma outra forma de você também ganhar. Eu tenho alguns celulares conectados aqui também, além de algum computador também que eu tenho conectado, tá? Então é bem bacana aqui, muito bacana, tá? Esse site aqui, muito bom. Muitas pessoas, na verdade, hoje em dia usam, tá? Então esses treinamentos, esses cursos, ganhando com vídeo, lucrando com vídeo, com não sei aquele vídeo. Pessoal, essa plataforma aqui tá lá dentro também, como um curso que eu peço aqui até muito cobrado, esse é um conteúdo que tá aqui agora pra você de graça. Então por isso já deixa teu like aqui, tá? Então essa plataforma aqui, pessoal, vou deixar o link pra você, pra você acessar. Ronigay vai estar aí na descrição do vídeo. Vamos pro próximo agora. O próximo site então, pessoal, na mesma linha, como eu já falei, que é aqui o Per2 Profitio. É o mesmo procedimento, aqui vai ter um videozinho pra você entender como é e tudo mais. Mesmo, construímos um sistema único em monetização de tráfego, ou seja, tráfego é consumir na internet aí, né? Vamos lá, compartilhe seu poder da Wi-Fi móvel cabo com seus amigos. Então, tudo você pode estar lendo aqui. Aqui vai ter, eu tenho tudo o site aqui, como ele funciona, pra você entender melhor, tá? Mais, ter mais informações do que aqui a gente passa no vídeo. Então você vai ter muito mais informações aqui, ó. Aqui eu mostro, ó, você e tal, ó, tudo que vai ficar conectado, né? Então, ganho facilmente em três etapas. Tá, então, olha aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Pra o vídeo não ficar muito comprido também, você vai clicar aqui em inscreva-se, ó, conecte-se, ou inscreva-se. Eu não tenho, ó, eu vou criar uma conta agora nesse daqui. Então, vamos criar a conta agora aqui. Eu vou colocar uma conta aqui com o Google mesmo. Aqui ele já te dá uma demonstração de como funciona o Profit aqui. Tá, 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 beleza. Entendi. Ok, entendi. E você vai fazer a mesma coisa que no outro. Você vai ter que vir aqui a baixar e instalar, tá? Na tua máquina, a mesma, o mesmo procedimento. Vai instalar na tua máquina aqui pra começar a aumentar os seus ganhos, que é os pagamentos são em dólar, pagamento por pedido. Clica aqui se você depois quiser receber os seus valores aqui, né? Aqui, ó, receita esperada, disponível a cerca de 2 a 15 por mês. Dependendo da localização, país e tudo mais. Então, beleza, aqui, ó. Então, aqui, ó, o bom desse site aqui, que eu já vi que eu gostei, é português, tá? Tá tudo em português, tá? Então, já tem aqui em português. Aqui tem os pagamentos, minha rede, minha referência. Aqui, ó, baixar e instalar na tua máquina. Tem. Você tem que baixar e instalar na máquina. Então, clica aqui. Você pode escolher aqui, ó, se você quer baixar pro Android, né? Ou pro teu computador. Tá? Aqui, ó. Para o Windows. Para Android. Aqui, Android também. Então, é bem tranquilo. Quando você escolhe aqui, ó, qual que é a plataforma que você quer escolher, quer baixar aqui o Mac, Linux. Tem pra todos aqui, tá? Então, ninguém fica de fora. Então, só baixar aqui. E começar a usar. Porque ele vai funcionar da mesma coisa que o HoneyGay. Vai funcionar da mesma forma lá. Também analisa os dados de internet que tu consome. E vai fazendo os pagamentos pra você aqui, tá? Tem suporte aqui. Então, caso você queima a conta aqui e tenha dúvidas, pode também chamar o pessoal do suporte pra estar conversando aqui. É bem legal. Link. Link, como eu falei, então, na descrição. Ó, se o Windows, se for o Windows que tu usa, é bem legal que você só clica aqui, ó. Clicou aqui. Pronto. Já baixou. Então, aqui, vou estar deixando também o link pra vocês, como eu falei já, aqui na descrição do vídeo deste aqui também. E, como eu falei, aqui também, ó, bonequinho pra suporte, também pra você tirar dúvidas. Então, esse aqui, um segundo site, tá? Olha aqui, tem mais informações aqui, ó. Demanda de tráfego para o tipo de rede móvel, celular. Quanto mais demanda, mais ganha na área, ó. Então, pessoal, é o site que eu vou estar deixando, vocês podem estar dando uma lida. A explicação é igual do Rony Gay, você tem que baixar, instalar na tua máquina e deixar ele ali, que ele é que vai fazer depois. Você vai ver que depois instalado, você já vai começar a ganhar aqui, tá? E clicando no link que eu vou estar deixando ali na descrição, você já entra com um valor aqui exclusivo pra você. E aí, você já vai estar ganhando um valor extra, tá? Então, clique no link na descrição pra você acessar. Terceiro site. Vamos lá pro terceiro site. O site, pessoal, é o PackStream. Tá? É esse site aqui também, mesmo formato. É a mesma história. Ganha pela internet que você consome. Tá? Então, aqui, ó, de banda larga e tal, tudo mais. Que também tem, ó, tudo sobre como que funciona e tudo mais. O link tá na descrição do vídeo. É só você correr ali e já ganha um valor extra clicando no link pra abrir sua conta, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Parceiros e tal. Tudo que tem. Site português também. Olha que vocês podem ver que tá todo em português. E pra nós, vamos criar uma conta. Então, a gente só vem aqui, ó, inscreva-se. Aqui, você vai ter que criar uma conta aqui, né? Então, vamos criar a conta agora. Bom, depois que você criou uma conta, pessoal, vai vir essa opção aqui, ó, começando. Bem-vindo e tal. Você quer ganhar dinheiro ou comprar banda larga? Eu quero ganhar dinheiro nesse caso. Então, beleza. Olha aqui. Aparece aqui agora. Esse site aqui, pessoal, ele não tem pra celular, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui pra aplicativos, mas... Deixa eu ver aqui, porque aparece... Aparentemente, você tem que ir pra baixo, abaixo e tal, para o seu Windows. E vou ver aqui aplicativos. Aqui é só uma propaganda. Propaganda de automações. Então, pelo que se sabe mesmo aqui... Aqui é um painel, né? Então, aqui é o painel de tráfego. Quanto é o tráfego que você consumiu. Equilíbrio aqui, os gráficos. É a mesma história, a mesma linha do Rony Gay lá no primeiro que a gente sempre usa como exemplo. Baixa o aplicativo aqui para começar. Tá? Então, você tem que baixar e instalar na tua máquina e sempre verificar aqui embaixo se ele está aparecendo aqui embaixo. Tá, pessoal? Então, olha aqui. Aplicativos e tal. Depósitos, referências, conta. Aqui é a sua conta. O painel. Referências. Para que depósitos? É para quem quer comprar. Quer comprar largura de banda e tal. Esse não interessa para nós. O que interessa para você, pessoal? O que interessa para você no caso aqui é só baixar o aplicativo, instalar e acompanhar aqui a renda que vai ir aumentando aqui para você. E depois, claro, que você vai vir ali, vamos ter que encontrar aqui o formato para transferir os valores. Aqui, pessoal, já tem aqui para retirar. Saque e tal. Aqui é o e-mail do PayPal. Então, é legal. Esse já gostei porque a retirada é via PayPal. Então, é muito legal porque via PayPal é muito mais tranquilo para você sacar dólar. Então, beleza. Vou estar deixando o link na descrição desse aqui. Utilize os três que você, com certeza, vai ter uma boa renda. Vamos supor que você faça aí 20 dólares cada um por mês. Daria um 40 dólares dos três. 60 dólares, desculpa. 60 dólares dos três. Vamos ver aqui quanto. 80 dólares, não. 60 dólares. 60 dólares. Agora, vamos ver. Vamos ver. 60 dólares aqui, você ganharia 318 aqui. Se você fizer 20 dólares dos três aqui, cada um 20 dólares, você ganharia 318 reais. Para você só instalar e deixar ele instalar na tua máquina aqui, a meta. Então, você tem que estipular, colocar 20 dólares aí e deixar ele rodando na tua máquina. É isso aí, pessoal. Muito bem, pessoal. Desculpa aí que a imagem parece estar meio escura aí. Eu não sei porquê. Mas, enfim, deu para entender. Deu para você assistir. Espero que você tenha entendido. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo para que você acesse os três, cria e conta nos três. Os três links também vão dar uma bonificação para vocês em torno aí de 5 dólares. Você já vai estar ganhando. Vai estar recebendo aí só para criar teu cadastro clicando nos links na descrição do vídeo, tá? Aqui do lado eu vou estar deixando mais vídeos para que você continue assistindo mais vídeos dentro da extra aí também. Para que você conheça mais sites e aplicativos que pagam aí para você. Beleza, pessoal? Logo mais eu volto com outras dicas e informações. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.